Segue o Flux Sei que perdi você o tanto eu vou acelerar essa parada de não querer te assumir Troquei você neném por farraí e agora eu vivo assim na coxa de deprimir Eu não vou parar de brisar, de brisar Eu não vou parar de brisar, de brisar Eu não vou parar de brisar, de brisar Eu não sei parar E segue o fluxo, eu tô chapando Tua vibe passou, descontrolado eu tô E segue o fluxo, eu tô chapando Tua vibe passou, descontrolado eu tô Eu não vou parar de brisar, de brisar Eu não vou parar de brisar, de brisar Eu não vou parar de brisar, de brisar Eu não sei parar Mais um sucesso né meu pai Direto do Boteco da Ávila Vem com o negócio Bora aí gol Continho C10 Perdi você, contanto eu vacilei Nessa parada de não querer te assumir Troquei você neném O farra e rolê E agora eu vivo assim Na constante EDP Eu não vou parar de brisar, de brisar Eu não vou parar de brisar, de brisar Eu não vou parar de brisar, de brisar Eu não sei parar Eu não vou parar de brisar, de brisar Eu não vou parar de brisar, de brisar Eu não vou parar de brisar, de brisar Eu não sei parar E segue o fluxo, eu tô chapando Tua vibe passou, descontrolado Tua vibe passou, descontrolado eu tô E segue o fluxo, eu tô chapado Tua vibe passou, descontrolado eu tô Eu não vou parar de brisar, de brisar Eu não vou parar de brisar, de brisar Eu não vou parar de brisar, de brisar De brisa, de brisa, eu não sei parar Sérgio Ardel Santos, hein? Sai da frente que o trapo tá passando Arrastando tudo La brisa, la brisa, la brisa Brizou Sai da frente que o trapo tá passando Arrastando tudo E que tem Sucesso, viu? Coutinho C10 Olha a maquinha do bronze É quando bronzeada É toda poderosa No story e no vinte A legenda é famosa Quando bronzeada É toda poderosa No story e no vinte A legenda é famosa O poder Ela voltou Tá de marquinha retocada O bairro e o pirou Dignidade Recuperada de marquinha retocada Assim, ó Olha a maquinha do bronze Bem de fitinha Olha a maquinha do bronze Bem natural Olha a maquinha do bronze Bem delicadinha Olha a maquinha Moxa, sua maquinha é chandão Vem! Olha a maquinha do bronze Bem de fitinha Olha a maquinha do bronze Bem natural Olha a maquinha do bronze Bem delicadinha Olha a maquinha do bronze Sensual Que que é isso, mamãe? Que bronze é esse, hein? Ave Maria, gostei Baixa não, baixa não Que que é isso, papai? Vai, Igor! Isso é boteco da ávida Olha a maquinha do bronze É tanto bronzeada Uma poderosa No story e no brinde A legenda é famosa Quando bronzeada É toda poderosa No story e no brinde A legenda é famosa O poder Ela voltou Tá de maquinha retocada Uma viu e virou Signidade Recuperada De maquinha retocada Olha a maquinha do bronze Bem de fitinha Olha a maquinha do bronze Bem natural Olha a maquinha do bronze Bem delicadinha Olha a maquinha do bronze Sensual Olha a maquinha do bronze Vai, dona Mary Joga pra cima com o negão Uh! Olha a maquinha do bronze Bem delicadinha Olha a maquinha do bronze Sensual Vai, 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 vai Sai da frente Que o trrrrrrrr Tá passando Arrastando todo Sambô Vamos, simbora Direto do Boteco da Vila Que pegada é essa? Aqui eu gosto Aqui eu me sinto em casa Bora, meu parceiro Igor Vamos, simbora, negão Vai! Sai da frente Que o trrrrrrrrrr Tá passando Uh! Vamos, irmão Cê já deu certo, papai Coutinho C10 E essa aqui é o novo hit Todo mundo vai tocar Prepara, JBL Prepara O celular Vai ser diferente Vai ser explosão E quando o trator toca Massa tira o pé do chão Eu quero ver As ovinhas e cera É o chão Ó Ó Ó Que que é isso? Isso é o trator E essa aqui é o novo hit Todo mundo vai tocar Prepara, JBL Prepara O celular Vai ser diferente Vai ser explosão E quando o trator toca Massa tira o pé do chão Eu quero ver As ovinhas e cera Até o chão Preparou? Vai! Quebra, mamãe Quebra, mamãe O trator tá passando Eu quero ver As ovinhas e cera Até o chão Vai descendo até o chão Quebra, que 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 quebra Sou E vem, menina, começa a jogar Tá na dia Pra lá e pra cá Vem, menina Não dá pra não dançar Movimenta E joga pro ar Que é isso? Melodia Melodia que te envolve Que vai te fazer Senta, 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 senta Cadê o Janjares, hein? Isso é o Boteco da Ávila, papai! Na pegada do negão! Sai da frente que o trator tá passado! Bora, meu parceiro, Igor! Continho C10 Vem, menina, começa a jogar Danadinha pra lá e pra cá Vem, menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Cadê? E melodia que te envolve, que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Vem! Senta, 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 senta Voz de cima! Eita, menina, pra rebona Ela tá jogando e não quer parar Bum, bum, puxão Bum, bum, pro ar Bum, bum, bum Joga o solinho já já que eu gosto, tá vendo? Quando eu digo que só presto assim, Xandão Ninguém acredita Isso é o Boteco da Ávila É ao vivo, meu irmão Ao vivo! Show! Oh, meu Deus do céu! Mas o sucesso aqui é direto do Boteco da Ávila, meu irmão Bora aí, Igor, segura aí, papai Chama com o negão Vai, sai da frente que o trrrratô tá passando Oh! Dá uma dieta, tu se declara Arruma-se, compromisso comigo não rola Te avisei pra não se apegar Tá gamada, gatona e agora Tá provando do próprio veneno O mundo dá volta e a vida é assim Ontem falei que te amava, mas hoje já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, vem Sai da frente que o trrrratô tá passado É desse jeito Bora, Jojo! Joga pra cima, papai Lava jato, cem por cento Fuga de lula, marca que veste o negão Coutinho C10 E dá uma dieta, tu se declara Arruma-se, compromisso comigo não rola Te avisei pra não se apegar Tá gamada, gatona e agora Tá provando do próprio veneno O mundo dá volta e a vida é assim Ontem falei que te amava, mas hoje já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Ontem falei que te amava, mas hoje já te... Já esqueci, mamãe, já era, perdeu É, ha! Pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí Sai, sai, sai da frente que o trrrratô tá passado Já era, Xandão Esqueceu tudo, papai Xandão Esse é o Boteco da Vila Negão Jardel Santos Que maravilha, vamos embora Que é diferenciado, papai Chegou a hora de cantar tudo com o Negão Vem Boteco da Vila Canta com o papai Tá mandando esse olhinho, por quê? Vão ver que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu amor em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou, vacilou, não vingou Nosso amor Agora tá pensando que é só dizer bem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Cê quer ver eu trair meu bem? Cê quer ver eu trair meu bem? Ana Nine vem, igual ela só uma, igual você tem cem Vai meu bem, Ana Nine vem, igual ela só uma Vai negão! Vamos simão! Se é o Boteco da Vila no Balança do Negão Sai da frente que o trator tá passando Vai, 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 vai Essa mina tem uma cara de safada Eu sou mais ainda e não quero saber de nada Se eu te pego, eu só tapinha no popô Puxo seu cabelo, essa bandeja combinou Aí eu vou assim, ó Eu dando na bunda dela e ela só parava Eita mamãe, porra, chama Aí papai não aguenta não, meu E joga aqui, joga aqui, joga aqui, vem E joga-se, pobozão Vai! Joga-se, pobozão E joga-se, pobozão Sai da frente! E joga-se, pobozão E joga-se, pobozão E joga-se, pobozão Vubbana, 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 vubbana E joga-se, pobozão 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 Sai da frente que o trator tá passando Essa mina tem uma cara de safada Eu sou mais ainda e não quero saber de nada Se eu te pego é só tapinha no popô Puxa o seu cabelo e a sapadeza combinou Eu dano na bunda dele e ela sobra e leva Ao vivo, viu papai? Direto do Boteto Dávila Desse jeito, pedale, pedale, pedale Joga o popozão, com o joelhinho, cadê? E joga seu popozão, joga seu popozão E joga seu popozão, desimpa E joga seu popozão, e joga seu popozão E joga seu popozão, vumbora, vumbora, vumbora E joga seu popozão, e joga seu popozão E joga seu popozão O olavoriu, o céu, quebra tudo, meu olhorio E joga seu popozão, o anegão É desse jeito que eu gosto Lava jato, cem por cento E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo eu falei calma amor E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo eu falei calma amor E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas sentou e gostou, sentou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Chamando de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Chamando de... Vai, 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 vai Senta, 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 vai Eita que eu sei que tô Vai, só senta, 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 vai Sabe aonde, né? Oh, senta, 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 vai Senta que eu sei que tô gostou Senta, 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 vai Gostosa Oh, senta, 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 vai Senta que eu sei que tô gostou Lanche do Fafá Vai, Fafazinho Senta, senta Ei, ei Tá senta que tu gostou Senta, senta Ei, ei, ei Essa é a pegada do Nigão Sai da frente que o trator tá passado Vai, Dona Mary Quebra tudo com o Nigão Uh! Coutinho CD E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas, de novo Eu falei, calma, amor Isso era, por favor, desceu Descerá um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas, de novo Eu falei, calma, amor Isso era, por favor, desceu Descerá um pouco E ela senta e gostou Que cor e gostou Rebolou pro chefe Mete dança, meu pônei E ela senta e gostou Que cor e gostou Chama do dia, amor E ela senta e gostou Que cor e gostou Rebola gostosa que eu quero ver, bó Filha da puta Uh! Senta e gostou Chama do dia, amor Oh, senta, 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 vai Senta que eu sei que tô Oh, senta, 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 vai Sabe a ordem, né? Oh, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oh, senta, 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 vai Oh, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oh, senta, 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 vai Sabe a ordem, né, mamãe? Oh, senta, senta Senta que eu sei que tu gosta Joga pra cima, vambora, 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 vambora Que que é isso? As obrias do marido é todo É que entre elas tá rolando Que que é isso, papai? Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Sai da frente O soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade O soca, soca, toma O que que é? O soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Vem, 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 vem Vai começar o combate Eu gosto disso O soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Toca, soca, toma Segura o legal aí que eu quero ver, vai O soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca Baja Jardim, chama O oferecimento O soca, 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 toma, toma Fuga de mão na marca que veste legal Gold Inicentos Que que é isso? Faz ovinhas uma lita no encoflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Socorro, quebrou O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, mamãe, soca, mamãe O soca, soca, toma, bate, bate com vontade Vem com o papai assim, vence, vence, vence Vai começar o... Agora gostosa, vai, chama, chama, chama O soca, que soca, que toma, que toma, que bate, que bate com vontade Soca, soca, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 toma, bate, bate com vontade Toca, soca, toca, 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 soca, toca, toca Si, vence com vontade De costas, de frente Vambora, 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 vambora O seu bumbum vai tremendo Na cega e salitama Na saliência Salienciazinha Bom, 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 bom Na salienciazinha E salienciazinha Bom, vem comigo, vem comigo O seu bumbum vai tremendo Na cega e salitama Na salienciazinha Salienciazinha Bom, 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 bom Na salienciazinha E salienciazinha Bom, vamos embora Vamos embora Sai da frente Que o trrrrr Tá passando Arraixado todo Coutinho C10 Tá querendo meter o passinho Rabita nervosa Faz um quadradinho Vai no chão gostoso Desce com carinho Alço do pontinho E qualquer baile Ele incomoda Senta, volta aí De frente De costas De frente De costas De frente E joga Joga O seu bumbum vai tremendo Na cega e salitama E nas salienciazinha Salienciazinha Que é isso aí Que é isso aí pai Deixa eu ver Eu quero ver de perto Sai da frente que eu quero ver de perto Afemaria Quebra tudo pai O seu bumbum vai tremendo Na cega e salitama E nas salienciazinha Salienciazinha Bom, 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 bom Para essa salienciazinha Essa salienciazinha Vai legal Evoluiu Ritmo agressivo Cento e cinquenta Apoio Leva no levada Se você não dá um mil Eu sou um rio Amizade a vibe do Camigri No tamborzal que te vai mexer Seja no liso ou no Pipe Pode começar a descer Amizade a vibe do Camigri No tamborzal que te vai mexer Seja no liso ou no Pipe Pode começar a descer Pelidosa ela vem jogando Abre flecha que cadinha Passar em me sensualizando Eu dou aquela sarra aqui Pelidosa ela vem jogando Abre flecha que cadinha Passar em me sensualizando Eu dou aquela sim Fim de semana é de inglês Escreva fica suave Se nós chama assim que elas é Trabalhe de comunidade Já avisei por Camigri Essa porra Pra soltar coro de verdade Que se foda minha ex Eu vou pro baile da gaiola Arrasta pé 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 do chão Se envolveu com os criais sete É só Gatucadão Se envolveu com os criais sete É só Gatucadão Se envolveu com os criais sete É só Gatucadão Direto do Boteco Davina Sai da frente que o trator tá passado Oi meu Deus do céu A terça-feira que não é normal Evoluiu Ritmo agressivo Cento e cinco E tá fluindo Leva no levar As que você nunca ouviu Eu sou o Rio Se envolveu com os criais Obrigado.